Estamos aqui na FEBRABANTEC 2024 com o presidente da Dell Tecnologias do Brasil, Diego Poeta. Vamos conversar sobre a situação do Brasil na área de TV. Vamos falar sobre inteligência artificial, o grande tema da FEBRABANTEC 2024, dos planos da Dell e também saber como está sendo a reconstrução da Dell no Rio Grande do Instituto. Diego, antes para nada, obrigada por você estar dando essa entrevista. Queria falar um pouco do momento da inteligência artificial e da IA generativa que é tão estratégico para a Dell. Aqui não se discutiu isso em quase todos os painéis, mas há mais divergências. Por exemplo, se o Itaú, Ricardo Guerra diz que a IA generativa não está pronta para a escala. Já tem o Bradesco usando em quase todas as aplicações e fazendo muita linha de código, mas também com o receio de ampliar muito para os clientes. Como é que você entende o momento da inteligência artificial e da IA generativa no setor financeiro? Vamos lá, Ana. Primeiro, antes de tudo, obrigado pela oportunidade. Sempre é um prazer falar contigo. Vamos falar um pouquinho do momento de AI. Acho que tem sido ao longo dos últimos vários meses o principal tópico, a principal discussão. E AI não é algo novo, muito menos para os bancos brasileiros que sempre se destacaram por inovação, por tecnologia. O que é novo é a AI generativa. Porque antes se precisava ter um cientista de dados para extrair valor de AI, e hoje uma criança de 8 anos pode estar pronta e tirar dados. Isso oferece um novo tipo de experiência, um novo tipo de possibilidades. A gente vê, sim, uma oportunidade muito grande de dar ganhos de eficiência, de produtividade, de acesso à informação, que oferece às empresas uma ampla possibilidade de onde utilizar. E acho que aqui tem sido a principal discussão que eu tenho visto com os clientes. Todo mundo começa com um monte de possibilidades, um monte de cases, mas refinar aquilo que faz sentido para o seu negócio, para o seu perfil de cliente, com os dados, com a infraestrutura que você tem, é o grande desafio. Nós mesmo internamente estamos numa discussão muito grande de quantos use cases pode ter. Surgiram milhares, mas quais são os principais? Aonde a gente vai focar? E a gente tem vindo as empresas nessa discussão. Então, por isso que para mim não é surpresa empresas diferentes com approachs diferentes, que cada um vai ter o seu entendimento, a tecnologia, as possibilidades. Exatamente nesse momento, definição dos principais workloads. É inegável todos eles. Eu já tive a oportunidade de conversar tanto com o próprio Guerra contra o Gilson Reis sobre a AI. Ambos enxergam com muitas possibilidades, porém com estratégias bastante... com momentos bastante diferentes. A gente fala muito da AI com a nuvem, né? Porque nuvem e a AI se complementam e uma não vive sem a outra. E na nuvem, a gente percebe que alguns clientes estão começando a refazer as contas. Migraram muito. A nuvem agora está cara. Ficou cara. Não está sendo a eficiência que eu gostaria. Existe o risco disso acontecer? Uma vez que você mesmo colocou, que o momento é de refinar o que vai ser usado para a AI. De isso acontecer com a inteligência artificial? Vamos lá. Acho que primeiro nuvem... Nuvens de nuvens, né? Nuvem pública, nuvem privada, nuvem híbrida. A nuvem, sem dúvida nenhuma, é o modelo operacional de computação ideal para tirar o máximo proveito de AI. A pergunta é, eu faço isso numa nuvem pública? Eu faço na privada? Eu faço num misto dos dois? Essa é a grande discussão. E tem um fato que é muito importante, que é o eixo central da inteligência artificial. Que é o quê? Dados. Ou seja, a sua solução tem que estar onde os seus dados estão. Onde você gera eles. Onde você processa para ter uma eficiência, velocidade, segurança. Então, a gente acredita, sim, que os principais workloads de inteligência artificial, eles vão performar mais e vão ter uma tendência de tê-los cada vez mais próximos da empresa. Ou seja, então, eu vejo principalmente as nuvens privadas tendo um destaque, não apenas pelo custo, que é um componente importante. Ou seja, existe uma diferença grande. Mas também por segurança dos seus dados, soberania, tratamento dos dados. Então, eu vejo os clientes com uma preocupação muito grande nessa direção. De novo, nuvem é um modelo computacional. Mas a gente acredita que a nuvem privada tem uma vantagem, sim, para a gente poder melhor atender os clientes em AI. A inteligência artificial é estratégica para a Dell. Sem dúvida alguma. Tanto que a Dell fez atúncios com a Nvidia, com a Intel, está falando de chips próprios. O que a Dell Brasil quer da inteligência artificial? Vamos lá. AI, como eu comentei, tem um grande principal componente, que são os dados. Os dados é o centro de tudo. Não adianta ter você a melhor tecnologia, a melhor infraestrutura com dados que não são bons. Ou não conseguindo coletar. E não se esqueça, né? Você sabe bem disso, né? A Dell é o líder no armazenamento, gerenciamento, proteção, segurança de dados no mercado faz muito tempo. E a gente enxerga o momento de AI como uma oportunidade enorme para a gente continuar explorando o nosso potencial junto dos nossos parceiros. Você citou a Nvidia, que tem se destacado tanto, a Intel, a AMD, a própria Microsoft com as soluções. A gente está muito próximo deles todos para que, em conjunto, a gente possa auxiliar os nossos clientes na jornada de preparação para a sua jornada de AI. Porque vai precisar. Vai precisar. As infraestruturas de TI são preparadas para essa nova era? Então, esse é o ponto. O cliente hoje, os nossos clientes corporativos, eles têm um desafio maior, que é escolher aonde fazer, quais são os principais horquilosos, os use cases que nós vamos utilizar. A gente não quer que os nossos clientes gastem tempo pensando na sua infraestrutura, nem entrem numa jornada que vai ser extremamente onerosa e inviabilize seu caso. Então, por isso que a gente tem desenvolvendo o seu há pouco. Você estava lá também, a gente, no seu AI Factor, que nada mais é do que uma estrutura simplificada para oferecer para os clientes toda a plataforma que eles necessitam para rodar seus workloads de AI. A infraestrutura de TI vai ser muito mais um suporte do que um... Exato. A gente vai utilizar o conhecimento dos nossos cientistas de dados para auxiliar nos use cases e o nosso time de engenharia de vendas para auxiliar eles a montar infraestrutura, para que eles foquem no que é mais importante. Entender o negócio, eles conhecem melhor do que ninguém o negócio da empresa, mas como tirar valor da AI para as suas empresas. Passa agora um pouquinho para o mercado brasileiro como um todo. Como é que você está? Nós estamos terminando o primeiro semestre. Como é que você avalia o mercado brasileiro de TI? Está dentro do que você esperava? Está a quem? Vamos lá, acho que está o momento como um todo no mercado. Eu tenho visto no mercado muita curiosidade, muita empolgação em conhecer, entender um pouquinho mais de AI. Isso tem sido positivo. A gente tem investido bastante tempo conversando com os nossos clientes, ver como a gente pode auxiliar eles nessa jornada. Mas a dinâmica do mercado eu vejo ele um pouco aquém das expectativas que nós tínhamos. Acho que um pouco de incerteza que a gente tem visto no mercado, o próprio câmbio. Então, isso são fatores que impactam bastante a tomada de decisão. Não estou dizendo que o mercado esteja ruim, mas dado o potencial que tecnologia tem, para mesmo auxiliar as empresas a serem mais produtivas, eficientes, buscarem novos modelos, eu esperava um pouco mais dinâmica nesse primeiro semestre. E você fala, a Dell se aproximou das fintechs. As fintechs precisam de recursos. Quer dizer, esse é um momento também complexo para as fintechs. Exato. A gente tem investido muito no programa que a gente chama Dell for Startups, que a gente auxilia não só as fintechs, mas as agrotechs, todas as startups. A gente viu que as startups têm uma demanda muito diferente, muito única. Apesar do tamanho elas serem pequenas, elas têm uma complexidade, uma necessidade de IT muito elevada. Eles precisam de um outro tipo de suporte. Boa parte delas têm acesso a capital, eles podem investir, têm uma demanda de tecnologia muito grande. Então, a gente criou um hub dedicado a atender elas e está indo muito bem. A gente tem conseguido auxiliar. Vários cases que a gente vê no mercado hoje passaram a construir a sua jornada de crescimento conosco. Então, além de estar sendo muito bom para o negócio, dá um orgulho enorme fazer parte da jornada dessas startups crescendo. A venda de PCs e de servidores se está com o anel que é a energia que estivesse aqui no Brasil? Quando eu falo que o mercado poderista é melhor, eu estou falando exatamente por isso. Ou seja, a venda de infraestrutura como um todo, seja PCs ou seja... Eu acreditava num mercado um pouquinho mais aquecido. Vamos ver. Temos o segundo semestre pela frente. Tem o segundo semestre que normalmente, por exemplo, o governo investe em mar. Apesar que vai ter eleição, mas isso aí é municipal. Eu fico imaginando o seguinte. E o mercado? Porque eu sei que há um armazenamento de dados. Os ataques cibernéticos. Melhorou o mercado. As empresas passaram a entender que é preciso ter o seu dado guardado de uma forma melhor para ter informação caso aconteça alguma coisa? Foi impressionante como evoluiu o grau de maturidade dos decisores sobre a importância de ter seu dado protegido, segurado. Ou seja, tudo que a gente viu ao longo da pandemia, com o trabalho remoto, os clientes com uma expectativa de poder acessar seus dados de qualquer lugar, em qualquer device, os próprios funcionários também trabalhando nos mais diferentes formatos. Isso aumentou em muito a superfície de ataque, aumentou a vulnerabilidade, mas também aumentou a consciência dos decisores sobre a importância de se proteger, de se preparar para um ataque. Então, essa tem sido uma das áreas que é onde o nosso negócio mais cresceu. Bom, eu vou falar do assunto muito delicado, mas eu acho que é necessário a gente falar. A Dell teve a sua primeira fábrica no Brasil, em Eldorado do Sul. Verdade. A Dell transferiu a fábrica em Porto Lândia, mas manteve o escritório, tem mais de 3 mil funcionários em Eldorado do Sul e a gente teve a calamidade. Exato. Como é que a Dell está reagindo a isso? Como é que foi para a Dell enfrentar essa, não só como vítima própria, mas também ajudando a cidade de Eldorado do Sul? Foi, de fato, uma tragédia de dimensões difícil de calcular o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu, pessoalmente, como gaúcho, fui um dos primeiros a visitar a unidade, antes, quando era um antigo prédio abandonado de uma gráfica que se transformou a nossa sede lá em Eldorado do Sul, que viu nossa fábrica, viu o plano de expansão, tem o centro de desenvolvimento, mais de 3 mil funcionários, é onde tem nosso call center de vendas, tec-suporte. Eu diria que a Hortolândia é o motor da nossa fábrica e Eldorado é o coração, é onde é pulsante, tem uma energia enorme e vê não só a nossa unidade, que foi impactada, ou seja, os nossos prédios acabaram sendo impactados, mas, principalmente, o impacto no entorno, na comunidade, no estado. Foi muito triste. Felizmente, a nossa operação não foi impactada, porque a gente já tem uma dinâmica de trabalho remoto, rapidamente se organizou para que as pessoas pudessem continuar com as suas atividades, trabalhando onde quer que fossem. Para quê? Para que a gente pudesse, primeiro, continuar atendendo os nossos clientes que precisavam de tecnologia cada vez mais. E, segundo, para que a gente pudesse focar nos nossos colaboradores que foram atingidos. Foram mais de 200 colaboradores severamente impactados pela pandemia. Foi impressionante ver como o nosso time interno, como a Dell Global, rapidamente se alinhou para ajudar esse time. Dois dias depois do auge do impacto, já tinha uma série de ações em place para auxiliá-los. O time já estava suportando das mais diferentes formas. Inclusive, quase... A nossa própria unidade de Eldorado hospedou pessoas que não tinham para onde ir, funcionários da Dell que não tinham. Então, foi um sentimento de colaboração e ajuda único que mostra muito dos valores da empresa, como a gente preza pelo funcionário, ajudar o nosso time. Então, a gente... O primeiro foco, ajudar os nossos team members impactados. E agora? O segundo foco, ou seja, como é que a gente garante a continuidade da operação. Agora, a gente está recuperando, ou seja, o nosso prédio já está operacional de novo. Os nossos funcionários já estão trabalhando de Eldorado do Sul. Agora, a gente está focado numa jornada junto com o governo do estado do Rio Grande do Sul, com a prefeitura de Eldorado, para ver como a gente pode colaborar através da tecnologia com a reconstrução de tudo aquilo que foi impactado. Então, a gente vai precisar... Nós estamos diretamente envolvidos. Eu, pessoalmente, tenho falado bastante com o próprio... Estive com o governador na semana passada, falando sobre como a gente pode ajudar. Estivemos com o prefeito de Eldorado do Sul. Temos um grupo de empresários locais muito ativos, dispostos a ajudar a prefeitura de Eldorado do Sul. O Eldorado do Sul foi, proporcionalmente, um dos dois ou três municípios mais impactados em todo o estado. E é a nossa casa, é onde a DEL começou a operação e a gente vai ajudá-los para que juntos a gente possa reconstruir e voltar a ser aquele ambiente que sempre foi lá no nosso estado. Bom dia, eu queria agradecer a sua entrevista, muito obrigada. E aqui termina mais um CD Cast na Febra Bantec 2024. Até mais! E aí